Olá Aline Canuto, neste da melhor idade, né? Temos diversas fraldas aí, geriátricas, que estão na promoção. Trabalhamos com a linha da Plenitude, da Big Frald, da Maturi e diversos tamanhos, pacote pequeno, grande. Então, assim, pra você que tem um senhor em casa, uma pessoa de idade e usa fralda, corre aqui pra LG Farma, que tem diversas promoções. Também temos Nutrem, tá? Que é o suplemento alimentar, Nutrem, Sustagem, tanto da lata pequena como da lata grande e muitas outras ofertas. Então, olha só, vem aqui pra LG Farma pra você conferir estas e outras ofertas Semana da Melhor Idade, você só encontra aqui na LG Farma. E Bruna, pra quem não pode vir aqui, não tem tempo, tem o delivery, né? Vocês entregam também. Fala qual o número, por gentileza. Isso, é 8299385505. Liga, manda mensagem no WhatsApp, que a gente manda foto, mostra os produtos que tem disponível e leva até a sua casa. E também tem o nosso Instagram, tá bom? Que é o arroba LG Farma, com dois A no final. Tem várias ofertas lá, diariamente. Tá ok. Bruna, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço, Juliana. Diretamente da LG Farma para o programa de maior audiência do rádio alagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliana Neves. o e, o e.